Onde estou? Ela estava perdida, sem rumo, não sabia o que fazer da sua vida. Seriam seus sonhos pressávios? O trem corre em alta velocidade, o maquinista aperta um botão de força para acionar a buzina, mas foi tudo em vão. Seriam seus pesadelos profecias? Por favor, não lave o meu bebê. É um pesadelo que eu tive, Tã. Entendo o seu problema, amiga. E sei que quando você sonha, realmente acontece. Ela vivia um pesadelo, mas decidiu enfrentar a realidade. Será que ela é capaz de desvendar aquele pesadelo antes que ele se torne real? Com o trem salva-vidas, tudo fica mais fácil. Mas agora, eles precisam pedir juntos que aquele pesadelo se torne realidade. Espírito de luz, por favor, me ajude a ser uma resposta, uma solução. Por que o senhor pediu para o Macedo retirar os trens das linhas? — Não, senhor. Não entendo que fiz algo errado, já que o trem realmente apresentou problemas. — Senhor Fayede, estamos abrindo inquérito administrativo contra a sua pessoa. — Inquérito administrativo? — Mas isso não está certo. — Ordem no tribunal! — As coisas se complicaram para o trem salva-vidas. — Será que eles vão conseguir impedir que aquele pesadelo se torne realidade? — Será que eles vão conseguir transformar a realidade em um mundo-sonho? — Um trem para o passado, por Saniasin Bayat, na plataforma digital de sua preferência. — Resolução US